Essa história começou o que? Desenhando ela? Era uma revista? Você já tinha em mente, logo do começo, um filme? Então, desde o início, a intenção era ser um filme, uma série, na verdade, nos mesmos moldes do Jasper, do Gendman, enfim. Então, eu me associei com o ilustrador Francisco Mauriz, que ele é desenhista lá de São Paulo, e o Cosmaker, Jefferson Martins, que ele customiza fantasias para as pessoas poderem ir nos eventos, e ele é lá do Paraná. Então, nós criamos o Timerman através do WhatsApp, criamos o personagem. Foi uma criação à distância? Foi feito um pouco. Exatamente. O Francisco desenhava e mandava para a gente, e a gente ia falando, olha, muda isso aqui, muda aquilo ali, põe assim, põe assado e tal. Foi assim que o personagem nasceu, e antes eu já tinha determinado a concepção da história, que seria sobre viagens no tempo, então ele tinha que ter um design arrojado, futurista e tal. Então, a gente começou a trabalhar e chegamos no personagem.